Já que o guri quebrou né gurizada, vamos fazer um mate então Bem abagualado né, porque a gente tá chorando né Tô vivo Tem só que agradecer a Deus né, Deus tá vivo, saúde Fazer aquele mate bem campeiro, olha a cozinha do guri Bueno gurizada, olha quem tá comigo aqui, o Luizão, o fera Aqui, da cidade de Oliveira Estamos mateando, o Luizão disse que não toma mate, o negócio dele é cerveja e bem gelado E aqui gurizada, pegador de Oliveira É o Jovão Jovão Quem sou eu Quem sou eu Tudo bem gurê? Bem graças a Deus Que bom, que bom, como é que tá o dia hoje, vai ser quente aqui em Oliveira ou não? Vai, eu trabalho a noite Diz que o Luizão disse que aqui faz frio, é verdade? Faz, muito É rapaz, mas será que faz frio? Eu tô de bruxa até agora né Pois é, eu tô vendo que tu tá Isso pra ele é frio, né? Tudo bom é frio Então tá gurizada, chegamos em Oliveira, já chegamos chegando né, Luizão? O guri abagualado O guri abagualado ali, deu as caras né? O que que tu acha que aconteceu ali com ele? O guri aqui soltou água tudo, mas não é nada não, vai ser só um selinho ali, o nosso metrano já vai ajeitar isso tudo aí pra ele Gurizada, o guri... Seja bem-vindo aqui na nossa cidade Que Deus abençoe ele Obrigado Obrigado Luizão Obrigado Luizão Vamos fazer, lembrando que nós vamos fazer uma lareira abagualada aqui pro nosso parceiro Luizão E Luizão é popular, ele cumprimenta todo mundo, isso que é o bom da cidade pequena E depois meus amigos, a gente vai subir pra Sorriso, Mato Grosso, eu e o abagualado aqui Espero que não seja nada né Luizão, que seja de pouca coisa né? Não é nada não, vai ser toda coisa Eu acho que ele ficou emocionado tá em Oliveira Ficou emocionado É Não foi pôr o aditivo no guri? É rapaz, eu tava falando aqui com o Giovanni, vem cá Giovanni, que mano claro Giovanni, conta aí pra nós aí gurizada, uma... Só pra vocês terem uma noção do que que o aditivo faz no seu carro velho Só que no caso aqui o meu, antes de vim pra cá eu coloquei um litro de aditivo Tu acha que Giovanni, que foi o aditivo? Foi o aditivo, o aditivo ele limpa tudo Ele estoura bomba, o selo Não usava né? Estoura as borrachas Ele limpa tudo Tinha colocado, acostumado na cidade pra viajar Acho que não... Não Foi o aditivo, com certeza Tomara que seja, gurizada porque ele está, ele estourou, parece uma borracha, um parafuso ali E realmente Luizão, há um mês atrás eu... A água está vazando bastante Há um mês atrás eu já deu pra... Me emocionei e joguei um litro de aditivo dentro do tanquezinho ali E realmente fui pegar a estrada, eu acho que foi isso Tá vendo gurizada? Então temos uma tchana aqui em Oliveira hoje Tá pronto, tá pronto, se Deus quiser É nós os guri Valeu